Yugi e eu vamos nos enfrentar de novo, mas desta vez com um baralho cheio de cartas raras e eu serei o vitorioso. Cuidado, Kaiba. O Obelisco pode ser muito poderoso para você controlar. Poderoso, hã? Não tem como eu saber o quanto a carta do Deus do Egito é poderosa até eu ver com os meus próprios olhos. E o melhor teste para a força do Obelisco, o Atormentador, é contra o mais poderoso de todos. Os três dragões mais poderosos de todos os monstros de duelo. Vamos lá! Puxar carta. Colocar carta de monstro no modo de defesa. Vou jogar com esta carta virada para baixo. Na próxima eu invoco o poderoso Batalha Oris. Destruir o monstro dele. Ataque, frondo de machado! Cyberger. Efeito especial. Destruir todos os monstros do Kahn. Efeito especial. Dois. Cada jogador invoca cinco monstros sobre o Kahn. Eu coloco quatro monstros no Kahn. É preciso sacrificar dois monstros para invocar o dragão branco de olhos azuis. O quê? O robô já dominou completamente as minhas novas regras de sacrifício para invocar o dragão branco. Se ele atacar agora, está tudo acabado. O oponente tem carta virada para baixo. Termine a vez. Foi um grande erro. Eu sacrifico um monstro para invocar o dragão investigador. No modo de defesa. Os efeitos especiais do dragão investigador permitem destruir um dragão instantaneamente. Quando muda do modo de defesa para ataque. Processando. Contra medidas. Invocar o senhor do dragão no modo de ataque. O quê? Efeito especial do senhor do dragão. Protege os dragões de todas as mágicas armadilhas e cartas monstros. Eu mudo todos os meus monstros para o modo de defesa. Jogando carta mágica. Flauta de invocar o dragão. Efeito mágico. Invoca dois dragões brancos de olhos azuis. Três olhos azuis. Jogando carta mágica de polimerização. Fundir três olhos azuis em dragão. Final de olhos azuis. Não! 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 Certo! Então isto é encarar o medo. Deve ter sido o que Yugi sentiu quando olhou dentro dos olhos do dragão de olhos azuis no reino dos moelistas. Está na hora do meu teste final. Agora eu sei o que a carta do deus do Egito pode fazer. O belisco atormentador. Eu invoco você sacrificando três dos meus monstros. O belisco atormentador. Vamos ver o quanto você é poderoso. Agora eu ofereço a você os meus dois monstros remanescentes. Absorva o poder deles para aumentar o seu. Ataque agora. Mostre ao dragão de olhos azuis porque você é conhecido como atormentador. Obelisco, acabe com a fera. Erro no sistema. Erro no sistema. Força sobrecarregada. Perigo. Perigo. Obelisco atormentador. Ele derrotou o dragão final com um único soco. Incrível. Se este é o poder de uma carta. Com as três cartas do deus do Egito eu serei indestrutível. Ele derrotou o dragão final com um único soco. Ele derrotou o dragão final com um único soco. Ele derrotou o dragão final com um único soco. Ele derrotou o dragão final com um único soco. Ele derrotou o dragão final com um único soco. Ele derrotou o dragão final com um único soco. Ele derrotou o dragão final com um único soco. Ele derrotou o dragão final com um único soco.